Olá, amigos e amigos, estamos aqui para mais uma aula do Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar aqui o nosso benefício de prestar ação continuada, mais o nosso decreto 6.214, que pega ali, pega o quê? Os detalhes que não estão na lei orgânica da assistência social e que podem, eventualmente, cair na sua prova. Então, vamos ver aqui o artigo 7º, que diz ali, o benefício de prestar ação continuada, então, toda vez que ele fala, em regra, né, de benefício de prestar ação continuada, é esse mesmo que estamos a falar da lei orgânica da assistência social, né, é devido ao brasileiro, beleza, nato naturalizado, tanto faz se ele é nato ou se ele é naturalizado. Então, imagina que um norte-americano vem morar no Brasil, consegue a naturalização, beleza, ele pode receber o BPC. Agora, um detalhe que pouca gente sabe, os portugueses, horas pois, né, e as pessoas com nacionalidade portuguesa, ah, legal, também eles podem, né, existe a reciprocidade Brasil-Portugal, né, em consonância com o disposto do decreto tal, não precisa ficar decorando um decreto, desde que comprova, em qualquer dos casos, ela tem que comprovar o quê, né, o português chega aqui, olha, pois eu quero um BPC, é louco, né, porque eu vi que tem lá, eu tenho direito, não. Ele tem que estar morando no Brasil, né, ele se comprova em residência no Brasil e atendo os demais critérios estabelecidos neste regulamento, né, critério de renda e tudo mais, certo? Então, tem que estar morando no Brasil, tanto o brasileiro quanto os portugueses, né, a ter os demais critérios estabelecidos neste regulamento. Beleza. Habilitação da concessão para fazer jus ao benefício de prestação continuada o idoso. Então, você lembra, isso aí já falamos, o idoso tem que ter 65 anos ou mais. Agora, o que o decreto traz, cuidado, quando você for ler a lei seca ali, né, pegar o decreto, você vai ver que tem uma diferença. Por quê? O que o decreto coloca? Ele coloca lá, renda mensal bruto familiar dividida pelo número de seus integrantes inferior a um quarto do salário mínimo. Então, cuidado, porque recentemente tivemos uma alteração e o decreto não foi atualizado, mas o certo é igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, e nós já estudamos isso antes, tá bom? 3. Não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive seguro-desemprego. Também já vimos que não pode acumular com seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Ah, tá lhe domida de novo aí, certo? Parágrafo único. A comprovação da condição prevista no inciso 3 poderá ser feita mediante declaração do idoso ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, o seu curador. Beleza? E agora, para o deficiente, a mesma coisa, vocês já estudaram isso, né? É, existência, dependimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas na forma prevista nesse regulamento. E aqui ele fala da renda. Renda, cuidado. Ela é igual ou inferior a um quarto, se ela é mínimo. Mesma coisa, né? Que o dozo, certo? E, por meio da declaração, que não recebe outro benefício. Tem que declarar ou não recebe outro benefício da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive seguro-desemprego, exceto da Assistência Médica e Pensão Especial de Natureza Indenizatória. Essa comprovação aqui, segundo o parágrafo único, ela pode ser feita mediante declaração da pessoa com deficiência ou, no caso de incapacidade para os atos da vida civil, a pessoa que está responsável por ela, o curador ou o tutor. O artigo 12, ele dá muita importância para quem? Para o cadúnico. Então, não tem como receber, hoje em dia, benefícios se não tem o cadúnico. O Cadastro Único da Assistência Social. O beneficiário que não realizar a inscrição e atualização no cadúnico terá seu benefício suspenso após encerrado o prazo estabelecido na legislação. E o benefício será concedido ou mantido apenas quando o cadúnico estiver atualizado. Então, a importância do cadúnico. Beleza. O artigo 13, ele fala da comprovação da renda familiar mensal per capita. Como é feita essa comprovação? Será feita mediante declaração da composição da renda familiar. Então, a pessoa vai declarar em formulário instituído para esse fim, assinada pelo requerente ou seu representante ilegal, confrontada com os documentos pertinentes, ficando declarante sujeito às penas previstas em lei, no caso de omissão de informação ou declaração falsa. Imagina que ele tem dinheiro, mas declara que ele não tem dinheiro, que a família dele não tem dinheiro. Depois, lá na frente, descobre. Ele vai ter que devolver esses valores que foram adquiridos em má fé. Ele fez uma declaração falsa, por exemplo, omitiu informação. Bom, e aí, para o primeiro, ele fala que as informações, essas informações, serão declaradas em conformidade com o disposto no decreto, tudo bem, por ocasião do requerimento do benefício conforme o disposto no artigo tal, o requerimento ratificará as informações declaradas no cadúnico, porque no cadúnico ele informa quanto que ele ganha e tudo mais, as informações referentes a rendimento, ficando sujeito às penas previstas em lei, em caso de omissão de informação ou declaração falsa. Análise de requerimento do benefício, nessa análise, o INSS, que é o INSS que faz essa análise, confrontará as informações do cadúnico referente à renda com outros cadastros ou bases de dados de órgãos da administração pública disponíveis. Um exemplo é o E-Social. Você tem o E-Social, o INSS tem acesso ao E-Social, aí a pessoa apresenta a declaração de que a família é pobre, que a família não tem dinheiro, renda per capita é um quarto de salário mínimo, e aí o INSS puxa as informações do E-Social e vê ali que naquela casa trabalham pessoas, que ganham mil reais, que ganham dois mil reais, assim por diante. vem cá, essa casa tem uma renda superior a um quarto do salário mínimo. Como que o INSS descobre isso? Muitas vezes através desses cadastros, como é o caso do E-Social, que nós estudamos há um tempinho atrás. Muito bem, prevalecendo as informações que indiquem o que vai valer. Que informação vai valer? É aquela que indica a maior renda se comparada àquelas declaradas no cadúnico. E, olha aqui que importante, quando é a palavra INSS, você fica esperto, hein, meu? Compete o INSS e aos órgãos autorizados pelo Ministério da Cidadania, quando necessário, verificar junto a outras instituições, inclusive de previdência, a existência de benefício de renda em nome do requerente ou beneficiário e dos integrantes da família. Ou seja, o INSS, quando for conceder esse benefício, você tem que fazer uma investigação detalhada, um detetive ali, para ver se realmente a renda per capita é igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Paráfro quinto aqui do artigo 13. Na hipótese de as informações do cadúnico serem insuficientes para análise conclusiva do benefício, então você pegou esse caso, olha, o que está no cadúnico é insuficiente. O que o INSS pode fazer? Ele vai comunicar, né, comunicará o interessado, o qual deverá atualizar o cadastro junto ao órgão local responsável pelo cadúnico em 30 dias. Beleza. 30 dias ele tem que atualizar. Concluirá a análise após decorrer do prazo que trata o artigo 1. Concluirá a análise após 30 dias. No caso do cadastro não ser atualizado no prazo que trata o artigo 1, ou seja, 30 dias, indefinirá a solicitação para receber o benefício, ou então a pessoa não vai receber benefício algum, né, se ela não fizer essa atualização. Pará o sexto. Quando o requerente for pessoa em situação de rua, então a pessoa mora na rua, e aí como que vai fazer o cálculo ali da família, da renda mensal da família, né, o que vai ser considerado família, que endereço vai ser colocado a pessoa que mora na rua, né, a pessoa mora na rua, debaixo da ponte e tal, não sei, né, então o decreto já traz também, já normatiza que endereço vai ser colocado, por exemplo, olha aqui, ó, se a pessoa for, se for pessoa em situação de rua, deve ser adotado como referência o endereço do serviço da rede sócio-assistencial pelo qual esteja sendo acompanhado. Ah, então vai colocar lá o endereço do CRAS, né, do CRAS onde a pessoa está sendo acompanhada, por exemplo, né, E se não tiver o endereço do CRAS aí, né, e na falta? E na sua falta, deixe de pessoas com as quais mantém relação de proximidade. Mas o que é essa história de relação de proximidade, Tanaka? Então, é aquela que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requerente como pertencente ao ciclo e convívio que podem facilmente localizá-lo. Ah, então de repente ele tem um amigo, né, ele pode dar o endereço do amigo, olha, esse aqui é o endereço que esse meu amigo, ele sabe onde me localizar, né, facilmente ele conseguirá me localizar, se for necessário, tá? Então ele vai dar o endereço, pode dar o endereço de um amigo, de um parente, de um familiar, né, ele não fala aquilo, a legislação não especifica que tem que ser um familiar, né, pode ter que ser uma pessoa que tenha relação de proximidade, um amigo, por exemplo, tá? Vamos ver. Prazo sétimo, será considerado família? do requerente em situação de rua, as pessoas elencadas no inciso 5, parágrafo 4, que nós vemos, desde convívio com o requerente na mesma situação, deveria, nesse caso, ser relacionada na declaração de composição de renda e renda familiar. Então imagina que ele mora em situação de rua com cônjuge ou com companheira, companheiro e filho, mas eles não vivem sob o mesmo teto, eles moram na rua ali. E aí? Nesse caso, eles vão ser considerados porque todos moram, vivem naquela condição peculiar ali de rua, certo? Beleza? Muito bem. E se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se em nosso canal, quando for inscrever-se, aperta o sininho, e estamos aí caminhando, caminhando com o nosso curso aí de Direito Previdenciário, pra você passar no concurso do NSS, e nós não vamos ter muitas aulas pela frente ainda. Vamos lá passar várias aulas, muitas aulas pra você conseguir gabaritar aí no seu concurso do NSS. Lembrando que nós temos aí nosso livro, nosso curso de questões também, vocês fiquem à vontade para ir no nosso site, www.duartanaca.com, que tá aparecendo por aí. Valeu, grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.